Boa tarde a todos. Então vamos começar mais uma aula da disciplina de território e sociedade. Hoje nós vamos trabalhar com o tema de cartografia social, que é a cartografia feita pela sociedade, né? Então nós vamos trabalhar principalmente com alguns casos diferentes de cartografia social, falar um pouquinho sobre o mapeamento participativo, colaborativo, cartografia insurgente. Eu vou explicar cada um desses conceitos primeiro e depois nós vamos trabalhar grande parte da aula em estudos de caso mesmo, né? O texto base dessa aula é a apresentação e o primeiro capítulo do livro Cartografia Social, Terra e Território, do Henry Axelrad. A apresentação fala um pouco sobre quais foram os estudos de caso, né? Que ele se debruçou de mapeamento participativo no Brasil para escrever o livro. E foi um projeto, teve na verdade três livros, né? Esse é o último que mostra as conclusões dele. E esse primeiro capítulo faz justamente essas reflexões gerais sobre as cartografias sociais e o território, como que isso tem acontecido na América Latina. Então, a gente vai partir desse texto que ele dá o conteúdo mais teórico, mais conceitual sobre o assunto, as reflexões. E nessa aula a gente vai trabalhar mais com os casos um pouco mais aplicados, né? Para exemplificar vários exemplos de cartografia social. Então, eu já vou passar para vocês uma atividade, que na verdade é para vocês responderem no final da aula, né? Baseando assim, no texto de leitura que estava previsto para essa aula, né? De cartografia social do Henry Axelrad. E nos conteúdos da aula e nos vídeos que eu vou indicar para vocês assistirem também, para vocês compararem e exemplificarem-se as diferenças entre a cartografia oficial, que seria aquela cartografia feita normalmente pelo governo, e a cartografia social, que seria feita pela sociedade, né? Nesses quatro tipos de casos, né? Planejamento de ocupação do solo, manejo dos recursos naturais, estratégias espaciais de disputa territorial, que essa parte de conflitos territoriais nós já vimos nas semanas anteriores, né? E a formação de discursos e de identidades sobre o território, que é um assunto que nós já temos visto desde que a gente começou o conceito de território, né? E agora a gente vai pensar como que a cartografia, tanto oficial quanto a social, ela contribui na formação desses discursos e dessas identidades também. Então, vamos pensar os conceitos e os contextos mais utilizados para alguns termos que nós vamos usar nessa aula. Nós começamos com o conceito de cartografia social, que a maneira mais simples de caracterizar é a cartografia feita pela população, né? Quer dizer, a comunidade fazendo os seus próprios mapas, seria isso, sua própria representação do espaço. Tem um... Existe um termo muito utilizado que é o de mapeamento participativo, né? Dentro da cartografia social, que é quando a... São um conjunto de técnicas, né? Utilizados para construir uma cartografia de maneira coletiva. Principalmente, assim, quando tem uma oficina, ou seja, reúne um grupo de pessoas e essas pessoas, de maneira conjunta, vão discutindo e vão desenhando o seu próprio mapa, né? Para a finalidade que for necessária. Tem um outro conceito que é muito semelhante, que é de mapeamento colaborativo, e que normalmente ele é mais utilizado, né? Num contexto de que a cartografia social realizada é de e-mail virtual. Ou seja, não seria mais uma oficina presencial, mas num... Um site, por exemplo, onde cada pessoa pode acessar lá e contribuir com uma informação, é... Falar assim, ó, isso tá certo, tá errado, colocar... Desenhar alguma coisa no mapa. Ou seja, forma de construir com mais de uma pessoa colaborando ao mesmo tempo, né? E nós temos também o conceito de cartografia insurgente, que é a ideia da cartografia social com o objetivo de contestar os grupos de poder dominante à cartografia oficial. Ou seja, quando a cartografia social é utilizada de uma maneira a falar assim, olha, nós não consideramos correto, por exemplo, ou não consideramos legítimo essa cartografia que tá sendo feita pelo... pelos grupos de poder dominante, pelo governo, e então a comunidade vai fazer a sua própria cartografia, né? Então, é... Quando a gente fala em mapeamento participativo, colaborativo, insurgente, todos são formas de cartografia social, certo? Mas, muitas vezes, também, nos textos, a gente... Você vai ver esses termos sendo usados de maneira... Às vezes, não muito, assim, fixa, igual esses conceitos que eu mostrei pra vocês, muitas vezes vai usar uma hora de um jeito, uma hora de outro, às vezes não vai ficar tão fixo, certinho, né? Num conceito ou em outro, às vezes vai usar... Um artigo vai usar um conceito, outro artigo vai utilizar outro. Eu tô mostrando pra vocês nesse slide, o mais usual, ou seja, em geral, quando o foco vai mais pra um lado, ou mais pro outro, quando que usa mais participativo, colaborativo, insurgente, né? Porque a gente pode pensar, por exemplo, a cartografia... O governo pode gerenciar o mapeamento participativo ou colaborativo, mas, em geral, a cartografia insurgente não é feita pelo governo, por exemplo, né? Já assume uma posição de contraposição entre comunidade e cartografia oficial, por exemplo. Então, às vezes, os contextos são um pouco diferentes. o participativo na oficina presencial, o colaborativo no meio virtual, só que, às vezes, também eles podem misturar. Por exemplo, pode ter um mapeamento que ele começa participativo, depois ele continua colaborativo, que ele seja participativo insurgente ou colaborativo insurgente, por exemplo, né? É possível combinar esses conceitos em contextos que podem se aplicar ao mesmo tempo, né? E a cartografia social é o conceito mais geral, né? Então, muitas vezes, as práticas de cartografia social, uma primeira diferenciação entre as técnicas é sobre o que se desenha. Normalmente, se for um papel em branco, ou seja, dar um papel em branco para a pessoa ou para um grupo, fala assim, desenhe o seu espaço ou o seu mapa da maneira como você lembra que é na sua cabeça. Então, é o que a gente chama de mapa mental, né? Que aí, muitas vezes, assim, ele não vai ser tão preciso nos limites, pode ser que ele aumente mais aqui, diminui mais ali, mas, às vezes, é isso mesmo que a pessoa ou que o grupo que está fazendo o desenho livre, né? Que quer saber, assim, como que o espaço está representado na cabeça das pessoas, né? E dá mais liberdade, criatividade. Outro é quando você dá um mapa já com os limites territoriais. Ou seja, é um mapa vazio, não tem nada desenhado nele, mas tem os limites. Esses limites já servem como referência. Por exemplo, pode ser os limites dos municípios, limites dos estados, ou limite de uma propriedade rural, por exemplo, de um assentamento de reforma agrária. que só os limites, eles já dão uma noção para as pessoas, para elas escolherem onde que está cada coisa, e ele já está meio que amarrado em um sistema de coordenadas de latitude e longitude. Então, quando usam já algum elemento, já com essa localização cartográfica mais precisa, depois fica mais fácil para, por exemplo, georreferenciar e pegar e localizar onde que está aquilo que as pessoas estão desenhando, por exemplo. Se quiser desenhar mais coisa, pode fazer uma base cartográfica mesmo, por exemplo, colocar rios, ruas, quarteirões, ou qualquer tipo de elemento de referência no mapa que ajude as pessoas a se localizarem. Então, já não é mais um mapa vazio, mas colocando alguns elementos que facilitam as pessoas a se localizarem. Com isso, o que as pessoas desenham, a localização vai ficando cada vez mais precisa. Mas, por outro lado, meio que já vai direcionando as pessoas também, porque não é simplesmente já o desenho livre. Quem preparou a base cartográfica meio que já estimula as pessoas é pensar mais a partir desses pontos de referência que são dados. E também é possível desenhar em cima de uma imagem de satélite. Então, aí realmente é como se fosse uma fotografia da área, uma foto aérea, uma foto de satélite, e as pessoas vão desenhando em cima dela. Algumas vezes, realmente desenhando em cima do papel que foi impresso, outras vezes coloca, tipo, uma folha plástica, um papel manteiga, um papel com transparência em cima da imagem de satélite, as pessoas vão desenhando em cima dessa camada transparente, que aí depois pode ser retirada e georreferenciada ou vetorizada em um programa de geoprocessamento. Esse realmente, normalmente, a localização fica muito mais precisa. Então, eu coloquei nessa ordem justamente para mostrar, assim, um mapa sem nenhuma referência, e aí o que importa mais é o que está na cabeça das pessoas, até vai adicionando elementos no mapa, de forma que a localização fique mais precisa, e acaba que vai direcionando o que as pessoas vão desenhar também, por causa desses elementos que vão sendo adicionados no mapa. Nós vamos ver alguns exemplos desses tipos de mapeamento ao longo da aula. Vocês podem até ficar pensando, será que esse é o desenho livre, esse é o limite territorial, e nas atividades que a gente for fazendo também. Bom, então, para começar, eu preparei para vocês três documentários, que eu já coloquei dois aí nesse primeiro slide. Eu selecionei alguns trechos para não ocupar muito tempo de vocês, mas quem quiser ver os vídeos completos, não é muito mais longo, talvez vai ser uns três minutinhos a mais, quem quiser, tiver curiosidade de querer ver os vídeos completos, também pode. Acaba que, aí talvez eles sobreponham alguns dos assuntos, por isso que eu separei, para otimizar o tempo de vocês. Então, esses dois primeiros vídeos que eu coloquei aí, os links que estão também na descrição do vídeo e também nas orientações de aula, eles são sobre a política de étnico zoneamento, ou seja, os indígenas zoneando, mapeando suas próprias terras indígenas, que é uma política que o governo do Acre adotou e a FUNAI no Acre, também em colaboração da FUNAI do nível federal, mas auxiliando o governo do Acre. E é legal para vocês já terem uma primeira ideia sobre prática, sobre o que que, sobre como que é feito e em que contexto que pode ser utilizado em conjunto com uma política pública. e um outro vídeo que eu queria mostrar para vocês é esse, uma cartografia da memória, mapeamento participativo socioambiental. Ele também é uma seleção de dois vídeos feitos pela mesma ONG e aí eu juntei alguns trechos desses dois vídeos para vocês aí. Tem um link, quando vocês entrarem nesse link, ele mostra os vídeos originais, se vocês quiserem ver, mas aí é melhor ver esse porque ele já junta os dois direto, tá? já fica bem amarradinho. E ele tem mais a ver com os, ele tem mais a ver com os, com os exemplos que foram discutidos no texto base de leitura dessa aula. Então, vocês vão ver meio que na prática como que o pessoal juntou com as comunidades e fez as técnicas de cartografia social, como que foi discutido. Realmente, esses três primeiros vídeos é para dar um exemplo bem concreto, bem prático, é por isso que eu preferi colocar o vídeo para vocês verem, ver o mapeamento participativo sendo feito na prática, né? Para depois a gente continuar discutindo de uma maneira mais expositiva o conteúdo. Então, dá uma pausinha na aula, vê esses três vídeos, tá? Já vai pensando no conteúdo da atividade que eu passei para vocês, para vocês também tentarem entender um pouquinho mais o que vocês podem escrever no final da atividade. Vocês já podem ir fazendo as anotações de vocês, tá? Então, daqui a pouco a gente volta. Então, nós vamos começar com um exemplo aplicado de mapeamento participativo da ocupação Paulo Freire em Belo Horizonte, que essa ocupação aconteceu em 2015, nós já vimos um pouco na aula sobre conflitos fundiários, sobre o que acontece numa ocupação, ou seja, um grupo de pessoas que consideram que uma área não está cumprindo a sua função social urbana, declarada no plano diretor, né? Ou seja, uma área normalmente abandonada e que eles acham que teria um potencial para a construção, por exemplo, de moradias populares, por exemplo, né? Então, eles ocupam para forçar uma atuação do poder público em relação a essa propriedade, né? Então, esse grupo que ocupou a área, eles fizeram um método de mapeamento participativo para projetar como que eles gostariam de ocupar essa área, escolher, assim, ah, nós vamos colocar uma via aqui, vamos distribuir os lotes para cada pessoa dessa maneira, desse tamanho, né? Eles fizeram isso com o auxílio de um grupo de arquitetos e de engenheiros, né? Numa ONG, com o auxílio das universidades também e depois que eles fizeram isso com as casinhas, né? De uma maneira toda didática, então, esse grupo de engenheiros e arquitetos fez a planta, né? Com as medições corretas de como deveria ser a distribuição dos lotes e das vias e a partir disso eles fizeram ocupação, né? De uma maneira mais organizada. Então, vocês verem, né? Aqui nesse mapa mostra o município de Belo Horizonte e onde que é essa ocupação no extremo sul, né? De Belo Horizonte. Essa aqui é a área central do município. E aqui mostra ao longo do tempo como que foi a ocupação, né? Como que começaram as primeiras casinhas, depois foi se expandindo e depois terminou por fazer uma ocupação muito mais consolidada e organizada. Ou seja, não ficou aquele tipo de ocupação que a gente costuma perceber quando olha uma imagem de satélite, por exemplo, de uma área de uma favela, por exemplo, que está tudo desorganizado, aquelas ruasinhas todas pequenininhas, né? Dificulta a drenagem das águas. Esse, no caso, já está muito mais ordenado e garante uma qualidade de vida melhor para cada uma das pessoas que ocupou o seu lote. Com o tamanho mínimo do lote, para não ficar muito apertadinho também, né? Então, isso, assim, é muito rápido. Foi praticamente um ano e meio, você vê, dessas três fotos, né? E quando essa ocupação é feita de uma maneira mais ordenada, ela fica muito mais estável e é muito mais fácil depois ela ser reconhecida e oficializada pelo poder público. Então, o fato de já começar de uma maneira organizada facilita depois a incorporação na malha urbana, né? De uma maneira formal. Depois, para construir infraestrutura de água, esgoto, fica tudo muito mais fácil, né? Asfaltar as ruas também, né? E a ocupação Paulo Freire, ela fica num lugar que se chama Parque das Ocupações. Por que se chamou Parque das Ocupações? Era uma grande área abandonada e aí começaram a ter várias ocupações. Então, a ocupação Paulo Freire, que eu mostrei para vocês, ela fica aqui nessa área de cá e aqui, tem várias outras ocupações, né? Que foram feitas ao longo do tempo e aí, o a Universidade Federal de Minas Gerais, ela fez um projeto de extensão justamente para que essas comunidades que estavam se instalando no Parque das Ocupações, eles se planejassem como eles gostariam que fosse o espaço onde eles estavam estabelecendo as suas moradias. Então, essa imagem de 2017, quando foi feita essa prática e... então, eles começaram, né? Fazendo o que eles chamam de mapas aterrizados, que seria escolher certos locais, porque como era uma área muito grande, eles chegavam, por exemplo, em uma das ocupações ou em um grupo, em uma comunidade, faziam como se fosse uma maquete que fosse mais fácil das pessoas compararem com o que elas viam realmente das suas casas ou então das áreas mais altas da sua comunidade, né? E eles conseguissem perceber de maneira mais fácil as conexões entre a maquete e o espaço onde eles viviam. E aí, teve toda uma dinâmica de colocar as árvores, de colocar as casas, né? Para as pessoas se localizarem, falarem onde é cada elemento, aí eles iam lá desenhando, colocavam e tentavam construir uma maquete tanto para mostrar como era o espaço onde eles viviam, quanto também mostrar o que eles queriam colocar mais nesse espaço também, né? Então, o resultado dessas propostas que foram mapeadas em cada comunidade foram sintetizadas nesse mapa que estão aqui nesse slide aqui do lado, que eles colocaram, por exemplo, quais são as áreas que eles gostariam de arborizar, colocar árvores, né? Que áreas que eles gostariam de ter espaços de convivência como parquinhos para criança, uma praça, coisa que ainda não tinha, né? Porque eles estavam começando a ocupar. Então, que áreas que eles gostariam de colocar um pomar, colocar uma horta comunitária. Então, eles foram planejando nos espaços que ainda não tinham sido ocupados ou que ainda tinham possibilidade de mudança da ocupação, eles iam discutindo e foram fazendo as propostas deles, o que eles gostariam de fazer para que as comunidades se organizassem e fizessem isso, criassem um espaço mais adequado com melhor qualidade de vida para as pessoas. Então, alguns dos exemplos, depois, com isso, foram feitos algumas, um grupo de extensão na universidade, que os estudantes da Universidade de Arquitetura, eles começaram a desenhar junto com a comunidade usando alguns programas em 3D, assim, ah, como que vocês querem que faça esse espaço de convivência aqui, essa arborização ali, vocês querem que coloque um parquinho aqui, e aí eles iam fazendo junto com a comunidade e criando tridimensionalmente, né, os espaços que a comunidade gostaria que tivesse. por exemplo, ah, aqui tem uma rua que ela está de terra, eu gostaria que as faltasse, aí desenhava, né, os paralelopípedos ou asfalto, esse tipo de coisa para criar representação do espaço, de uma maneira também dialogada, não simplesmente do arquiteto que faz e mostra para o cliente, mas de uma maneira participativa. Um exemplo do que aconteceu nesse projeto, por exemplo, foi o mapeamento e o planejamento de arborização nessa ocupação Paulo Freire, que eles ocuparam, ainda não tinha árvores plantadas, né, e aí a comunidade escolheu que árvores que eles gostariam de plantar e onde, em quais lugares nas ruas, então eles foram desenhando e colocando, fizeram um planejamento, uma maquetezinha de como que eles gostariam que fosse a comunidade e depois eles botaram em ação, não ficou só no projeto, então fizeram um mutirão, pegaram as mudas e foi todo mundo plantando, tirando foto, depois cuidando das mudas, que dá uma efetividade de política de arborização muito melhor do que se simplesmente a prefeitura chegasse lá e de um dia para o outro colocasse as mudas e sem perguntar para as pessoas que árvores que eles queriam sem envolver as pessoas na manutenção dessas mudas, então mostra como que a gente pode partir de uma prática de mapeamento participativo para uma ação mais eficiente de melhoria do espaço onde as pessoas vivem. Um outro exemplo de planejamento no Parque das Ocupações foi o planejamento de como que eles utilizariam o que eles chamaram de ML Bus, que foi um ônibus que foi doado para o movimento de luta pela moradia que era o movimento do qual participavam essas pessoas que fizeram as ocupações e eles pensaram assim e agora onde que a gente quer melhor deixar o ônibus estacionado quais seriam os usos melhores para esse ônibus será que quando o ônibus está parado por exemplo as crianças não poderiam utilizar como uma biblioteca por exemplo uma biblioteca móvel ou semi-móvel e onde que ficaria que seria melhor para colocar o ônibus nesse contexto quais são as relações da comunidade por exemplo o que o ônibus poderia fazer dentro da comunidade e as relações da comunidade com o entorno onde o ônibus também poderia ir para ser útil para a comunidade então eles fizeram toda essa prática participativa com o auxílio da universidade do projeto de extensão da Universidade Federal de Minas Gerais fizeram um mapa mostrando escolhendo onde que ia ficar quais seriam as rotas e depois chegou o ônibus e eles fizeram uma inauguração o ônibus todo pintadinho e foi um foi algo que foi significativo para essa comunidade também então a gente está vendo vários exemplos de mapeamento participativo dentro de um único contexto que é esse parque das ocupações e mais um que foi o planejamento da implantação da rádio comunitária então a comunidade escolheu qual seria o lugar mais alto para que a antena conseguisse ter uma para colocar a rádio comunitária e que a antena conseguisse pegar uma abrangência maior tanto para as pessoas que moram lá quanto também para a comunidade no entorno que se relacionava com o parque das ocupações porque muitas vezes são pessoas que ou que trabalham ali no entorno ou que tem familiares ali no entorno também então eles escolheram um lugar específico e depois que escolheram teve uma oficina também de mapeamento participativo mas numa escala micro de fazer o projeto arquitetônico da rádio comunitária então eles juntaram também o grupo das pessoas envolvidas que queriam fazer a rádio e falaram vamos fazer os cômodos desse jeito as mesas desse jeito depois que fizeram no papel depois fizeram a maquete também e da maquete foi construído o modelo arquitetônico dos projetos pelos arquitetos da universidade principalmente os estudantes do projeto de extensão interessante que a gente viu várias escalas que vai desde a mais ampla da extensão da rádio comunitária até o micro que seria como que vai ser construída de maneira participativa a rádio comunitária bom uma outra ocupação também em Belo Horizonte que tem alguns casos de uso bem interessante para mapeamento participativo foi a ocupação da Andara que é mais antiga aconteceu em 2009 e muitas das ocupações mais novas partiram dessas experiências da ocupação da Andara por exemplo a ocupação Paulo Freire quando eles pensaram assim vamos fazer igual a ocupação da Andara a ocupação da Andara também fez esse mapeamento participativo de definição da distribuição dos lotes que depois o grupo de arquitetos ajudou a fazer o projeto da distribuição dos lotes na ocupação da Andara seria esse daqui de maneira técnica depois de desenhado fazer de uma maneira topograficamente correta precisa e eles não pararam na distribuição dos lotes depois quando eles começaram a ocupar eles fizeram um plano diretor coletivo porque normalmente quando a gente fala de plano diretor a gente fala com o plano diretor que o governo municipal faz para o município nesse caso eles se viam como um poder que não recebia tanta ajuda do poder público e eles resolveram fazer o plano diretor da sua própria ocupação e aí é interessante que não é simplesmente distribuição dos lotes mas é criar normas de como conviver de como ocupar o espaço de onde que eles gostariam que preservassem certas vias como que eles gostariam de expandir no futuro que áreas que deveriam ser preservadas e também um acordo coletivo que teria que ter uma associação e uma comunidade que fizesse valer esses acordos por isso que eu acho que é mais do que simplesmente um planejamento de como de distribuição de lote mas é uma coisa muito mais ampla de criar normas para a comunidade e tentar colocar elas para implementar na prática fazer valer então esse aqui esse mapa mostra como era a área que era o triângulo da Andara antes dele ser ocupado em 2009 então nós vemos como que em junho de 2009 começa a primeira ocupação que seria essa área com tracejado amarelo aqui o pessoal estava começando e aí que começou a fazer as primeiras oficinas participativas o plano diretor para pensar como que ia realmente expandir essa ocupação então em maio de 2013 já estava bastante ocupada seguindo vocês veem os traçados regulares da maneira como foi ocupada e essa aqui seria a área por exemplo só para mostrar que seria preservada pelo plano diretor coletivo você vê assim que começou a ocupar uma areazinha que a princípio era para ser preservada mas em geral ela foi se mantendo assim como as vias que estavam sendo previstas e depois em agosto de 2019 a gente vê que de repente ocupou tudo inclusive a área que tinha sido quase toda a área que tinha sido prevista para ser preservada então nesse caso a gente vê um exemplo que aquele plano inicial o plano diretor que foi consensuado da comunidade depois ele não ele realmente não aconteceu exatamente como tinha sido previsto acordado no plano e é lógico planos municipais também acontecem a mesma coisa que às vezes planeja uma coisa acontece outra mostrando também que o poder da associação comunitária ela não consegue controlar tudo que acontece no espaço também mas a gente pode pensar que se não tivesse tido esse planejamento coletivo se não tivesse tido o planejamento de distribuição dos lojas do plano diretor talvez a ocupação tivesse sido muito mais desordenada tivesse sido muito pior para as pessoas que vivem lá então é lógico isso faz a gente refletir nem sempre o que a gente quer é o que acontece no final mas eu acho que é interessante ver assim pelo menos ajuda em alguma coisa pode não ter sido 100% certinho como planejado inicialmente mas foi uma maneira de foi uma experiência muito importante para as pessoas que vivem lá dentro da ocupação da andada teve um outro exemplo de mapeamento participativo que eu acho bonitinho de contar para vocês que foi a construção do parquinho então eles fizeram um mapeamento participativo com as crianças para que as crianças fizessem com as maquetezinhas construíssem como que elas gostariam que fosse o parquinho delas então elas falaram quero ter isso aqui quero ter isso ali e foram fazendo o planejamento de como elas gostariam de ter o parquinho e depois houve um mutirão da comunidade para implementar esse parquinho que as crianças tinham idealizado e depois aparece o parquinho pronto para as crianças poderem utilizarem ou seja algo que não foi simplesmente pronto assim a estar aqui mas que as crianças elas meio que se sentiram como parte do que foi construído inclusive ajudam a preservar claro que depois que aconteceu isso gente vou falar assim de uma maneira sincera essas fotos estão super bonitinhas da inauguração depois tem todo o desafio de manter o espaço preservado de impedir vandalismo que aí de reconstruir os elementos que quebram e que para uma comunidade pobre nem sempre é muito fácil lidar com tudo isso mas é o desafio constante de manutenção do espaço onde as pessoas vivem de qualquer forma eu acho que é um exemplo muito interessante de mapeamento participativo bom um outro exemplo e aí agora entrando mais para a parte do sul do Brasil é a escola popular de planejamento da cidade perto de Itaipu e que eles fazem diversas é um projeto de extensão da universidade de lá da UNILA e lá em Foz do Iguaçu e aí eles fizeram também um mapeamento e planejamento participativo da ocupação Buvas que foi teve um aspecto muito interessante é uma ocupação que já existia há algum tempo e eles fizeram a definição coletiva das ruas dos blocos e dos endereços porque quando as pessoas ocupam muitas vezes não tem nome as ruas as pessoas não tem um endereço para receber uma carta e elas não tem um número da sua casa e aí é muito interessante essa oficina para as pessoas definirem não, essa rua vai se chamar tal eu vou morar a minha casa vai receber o número tal o nosso bloco vai ter um código por exemplo e isso eu acho que é interessante ligar isso com o que a gente viu na aula sobre lugar que é a construção da identidade das pessoas em relação ao lugar onde elas vivem falar assim não, eu tenho um endereço eu moro num lugar tal isso fica muito mais concreto para as pessoas e elas conseguem estabelecer uma conexão maior no lugar onde elas vivem e de uma maneira que talvez é mais interessante do que se o governo chegasse lá e colocasse um nome aleatório o nome dos políticos que os vereadores costumam colocar o nome do pai deles nas ruas por exemplo muito mais interessante se for um nome que tem um sentido para a comunidade que vive lá naquele local bom é outro exemplo de mapeamento participativo é o que a gente chama de etnopedologia participativa que é quando está fazendo um levantamento que é mais para as áreas rurais muito utilizado por exemplo em planejamento de assentamento de reforma agrária ou de comunidades tradicionais ou tribos indígenas que é em vez de chegar um agrônomo e mapear os solos da maneira como eles aprendem na universidade de agronomia você chegar e perguntar para as pessoas que vivem no lugar que já plantam lá talvez há gerações muitas gerações e essas pessoas desenharem quais são as características dos solos em cada área o que é bom para plantar uma coisa o que é bom para plantar uma outra coisa que é um lugar que precisa de algum tipo de cuidado especial para manejar a terra ou seja o conhecimento que eles já têm acumulado ao longo das gerações ao longo do tempo e eles poderem trazer isso de uma maneira que muitas vezes por exemplo um agrônomo que não conhece o local ele precisaria fazer vários pegar amostras levar para o laboratório quando você faz etnopedologia participativa você já traz é um jeito de você cartografar vai sistematizar todo esse conhecimento que as comunidades locais já tem sobre o seu lugar e aí fazer um planejamento que seja muito mais eficiente para o tipo de uso que essa comunidade está acostumada a fazer então por exemplo onde que vai quando planejar de ter agricultura onde que vai ser pastagem com base em onde as pessoas já sabem que é melhor para ter pastagem melhor para ter agricultura para de repente não ocupar uma área que não tem uma capacidade do solo para esse tipo de ocupação então um exemplo esse aqui foi num assentamento de reforma agrária esse outro é numa reserva indígena no México e é interessante porque do lado esquerdo foi um mapa feito por um agrônomo seguindo as classes de solo as técnicas de classificação padrões para a classificação de solos e esse aqui do lado foi a forma com que os indígenas mapearam seus solos e vocês veem que é bem diferente uma da outra às vezes pode ter alguma coisa ou outra que bate mas a forma deles classificarem é muito diferente e acho que é muito interessante ver que às vezes são critérios diferentes que são mais importantes para classificar às vezes por exemplo para um agrônomo pode ser o teor de argila e para os indígenas pode ser o teor de areia ou então o teor de matéria orgânica que é mais relevante e também muitas vezes tem essa questão de classes tipo o agrônomo já tem essas classes bem definidas padronizadas já os indígenas eles podem às vezes pode usar o mesmo critério mas dividir em classes diferentes por exemplo em quantidade de matéria orgânica 30% 60% e 100% enquanto o outro agrônomo vai usar 50% 75% e 100% por quê? porque para os indígenas para as coisas que eles plantam talvez faça muito mais sentido esse tipo de classificação que eles já estão acostumados e aí a gente entra nisso qual que será mais útil para os indígenas é o mapa que eles fizeram ou o mapa que o agrônomo fez pense um pouquinho bom já fizeram a sua aposta eu se eu fosse se me perguntasse eu acho que eu tenderia a falar que provavelmente o dos indígenas seria mais útil para eles porque é mais adaptado as experiências tem as experiências deles já sobre o terreno e é mais adaptado aos usos que eles já fazem mas eu acho que talvez pensando até um pouquinho mais além o mais interessante é a possibilidade de diálogo entre os dois ou seja o agrônomo ele pode aprender com os índios por exemplo aprender o que quais são as classificações do solo do espaço que são mais interessantes quais são as técnicas que os indígenas já aprenderam para que ele possa inclusive fazer uma extensão ou seja aconselhar melhor os indígenas sobre como eles podem melhorar ainda as suas técnicas e do outro lado os indígenas também podem aprender com o agrônomo às vezes por exemplo toda essa área cinza que os indígenas colocaram como cinza que o agrônomo dividiu em várias que pode até ser relevante para a questão de ocupação que os indígenas não tinham se atentado ou seja os indígenas também podem aprender com o agrônomo e esse diálogo entre diferentes visões talvez é onde pode ter um aprendizado para ambos e um melhor um resultado melhor para todos no final das contas eu acho que essas formas diferentes de ver o território valorizar a diversidade e valorizar o diálogo é algo que a gente vê muito forte nessas experiências de mapeamento participativo já passando do participativo que normalmente é feito de oficinas agora a gente passando para o colaborativo que normalmente é online um primeiro exemplo que eu queria passar para vocês é o do OpenStreetMap que bom talvez muitos de vocês estejam mais acostumados com o Google Maps que muitas vezes a gente usa ah quero me deslocar para algum lugar quero saber onde tem uma loja de tal coisa o OpenStreetMap ele é basicamente igual o Google Street Map o Google Maps só que o OpenStreetMap ele é aberto ou seja ele é algo comunitário não é feito por uma empresa e por causa disso por exemplo qualquer pessoa pode baixar toda a base de dados do OpenStreetMap e utilizar por exemplo fazer análise de pesquisa de planejamento o do Google Maps ele quem tem a base de dados é a Google a empresa do Google e ela não mostra para ninguém você pode usar mas ela não deixa você baixar os dados para você e muitas vezes a gente fala assim ah mas o Google Maps já funciona tão bem por que eu vou fazer o OpenStreetMap normalmente a gente está acostumado com o uso cotidiano ou seja que é aquele uso grátis do Google Maps que você não paga nada no máximo tem uma propagandazinha assim no cantinho só que existem muitos usos inclusive do Google Maps que se uma empresa quiser fazer se uma universidade quiser fazer uma pesquisa mais aprofundada se alguém precisar fazer um uso muito constante de muitas informações já deixa de ser gratuito e começa a ser pago a pessoa tem que pagar para ter acesso a isso então a ideia do OpenStreetMap é que tem uma base que as pessoas possam fazer isso gratuitamente e que ela esteja sempre lá e que ela seja construída pela comunidade ou seja algo construído pela comunidade de posse gratuita para todos e as funcionalidades são muito parecidas aqui eu coloquei para vocês o exemplo para olhar o caminho o melhor caminho do campus da UFABC de São Bernardo do Campo para o campus da UFABC de Santo André e aí ele vai e acha o caminho direitinho porque tem os dois lugares tem as direções das ruas e tudo feito voluntariamente pelas pessoas às vezes inclusive algumas empresas elas fazem pelo OpenStreetMap justamente pagam funcionários para atualizar o OpenStreetMap justamente para não ficar dependendo da base do Google Maps por exemplo fica mais barato para a empresa inclusive e é interessante que dá para qualquer pessoa editar o OpenStreetMap então eu coloquei aqui um exemplo do campus da UFABC e a gente pode clicar em algum elemento por exemplo algum prédio alguma rua e colocar o nome colocar informações sobre ela horário de funcionamento se tem um estacionamento se é pago se não é e se alguém escreveu errado você pode ir lá e mudar também a ideia é que seja algo colaborativo é relativamente muito simplesinho se está faltando uma rua dá para a pessoa desenhar a rua e é algo que é muito interessante por exemplo para vocês terem como experiência e é por isso que eu estou colocando essa atividade que vai ser a primeira atividade aplicada da aula que é para vocês entrarem no site do OpenStreetMaps e editarem então tem o link aqui do o link do OpenStreetMap é esse se vocês quiserem acessar primeiro o OpenStreetMap aberto só para vocês navegarem um pouquinho e ver como que ele funciona muito parecido com o Google Maps vocês podem fazer também e depois vocês entrarem no link de edição que é esse barra edit que tem a opção de editar quando você abre o OpenStreetMap você pode clicar no botãozinho também para começar a editar você tem que fazer uma conta individual que é muito simples você vai e clica aqui para registrar a conta e aí coloca seu nome e o seu e-mail direitinho então é para vocês fazerem isso fazerem o registro de vocês depois existem vários editores várias maneiras de editar o OpenStreetMap o mais simples que é o que normalmente todo mundo começa é o que chama ID que ele normalmente já começa é o padrão então eu coloquei aqui só para vocês verem que tem três para começar mas vocês não precisam nem selecionar no site que é o ID porque normalmente já começa no ID e já aparece essa janelinha quando é a primeira vez de você se você quiser já ir para edição ou fazer um tutorial para você aprender como que faz é um tutorial muito rapidinho se faz em cinco minutinhos que ensina a mudar as ruas editar alguma informaçãozinha então eu vou pedir para vocês a atividade é vocês fazerem primeiro o tutorial para vocês aprenderem como alterar embora é super intuitivo tá depois que vocês fizerem o tutorial aí é para vocês começarem realmente fazerem uma edição então é para vocês darem um zoom escolherem seja digitando o endereço eu estou ampliando diminuindo o mapa né uma área que vocês já tem familiaridade pode ser o FBC pode ser perto da casa de vocês ou de alguma outra área que vocês trabalham também né e aí vocês chegarem lá dão uma olhada assim se está faltando alguma coisa aí vocês podem adicionar uma rua um edifício ou se já tem tudo adiciona alguma informação que ainda não tem né aí tem quando você clica no objeto aparece uma coluna do lado esquerdo várias informações vocês podem ir completando e adicionar alguma informação depois que vocês adicionaram é para vocês tirarem uma imagem de tela tem aquele botãozinho né o print screen que vocês podem fazer ou qualquer outra maneira ferramenta de captura do Windows alguma outra maneira de tirar uma foto da tela e submeter como parte das atividades da aula essa foto pode ser dentro por exemplo do documento onde vocês vão fazer as outras atividades da aula só colocar essa imagem tá e aí assim se vocês tiverem realmente segurança né do que vocês alteraram e eu estimulo vocês a tentar fazer algo que vocês tenham com segurança para contribuir mesmo né a ideia é contribuir para um mapeamento colaborativo né fazer a diferença aí depois tem a opção aqui tem um botãozinho aqui na tela né de gravar que aí vocês podem colocar aqui para gravar e aí vai realmente ficar essa informação a mais que vocês colocaram no OpenStreetMap é esse é mais um exemplo assim para a gente fazer algo que vocês vão contribuir para ajudar a sociedade também é uma atividade mas é uma contribuição para vocês e que se vocês gostarem vocês podem contribuir voluntariamente muito mais né e fazer outras coisas outras outras contribuições no mapa agora ou no futuro também é algo assim que vai ajudar a comunidade como um todo tá então eu vou eu vou pedir para vocês darem uma pausa né no vídeo fazer essa atividade para vocês entenderem como funciona melhor o OpenStreetMap e como que é a edição e aí depois a gente continua no próximo conteúdo da aula de hoje tá bom bom agora que vocês já viram como funciona o OpenStreetMap eu queria contar para vocês um caso muito interessante que foi um projeto MapKibera em Nairobi no Quênia onde existiam vários espaços de grandes favelas que existem lá né nessa na África né principalmente lá no Quênia e que essas favelas elas não estavam por exemplo nem no Google Maps elas eram espaços que não eram mapeados de maneira alguma não tinha informação sobre esse território né então as comunidades utilizando o OpenStreetMap nesse projeto as associações comunitárias resolveram mapear a própria favela a favela de Kibera então eles saíram editando no OpenStreetMap colocando as ruas as casas os lugares onde tinha igreja onde tinha comércio onde tinha todas as praças as áreas de convivência comunitária e fizeram um mapa bonitinho todo atualizado da de Kibera no OpenStreetMap depois eles fizeram inclusive um site né onde eles usam essa plataforma para contar notícias da comunidade falar assim olha tem uma está tendo uma eleição comunitária vai no lugar tal ou está acontecendo tal coisa em tal lugar da comunidade na verdade no final das contas o projeto cresceu para além do mapeamento comunitário virou um projeto de envolvimento da comunidade como um todo e é interessante também que a partir dessa base que eles construíram ela também se viu para a base para uma iniciativa de mapeamento participativo que foi feita lá que foi o mapa de segurança da comunidade em uma das entradas da comunidade o pessoal juntou as pessoas que moram lá e com base nesse na base do OpenStreetMaps né eles começaram a caracterizar que áreas que eram mais seguras ou menos seguras para alguma pessoa por exemplo que está entrando na comunidade e mostrando assim inclusive áreas por exemplo que são mais seguras ou menos seguras numa perspectiva de gênero por exemplo para homens ou para mulheres ou para transgênero por exemplo né e eles colocaram inclusive por exemplo número de telefone para onde ligar se acontecer algum problema o que fazer se acontecer alguma situação foi uma maneira por exemplo da sociedade dessa comunidade se ver caracterizar o lugar onde elas iam como a referência que eles próprios criaram no mapeamento colaborativo do OpenStreetMap e depois adicionar informações para justamente melhorar as estratégias de convivência dentro da comunidade também uma outra ferramenta que surgiu a partir do OpenStreetMap é o Mapeu que é um programa que ele é instalado no computador não é no navegador de internet e que ele funciona igualzinho o OpenStreetMap a edição a visualização ele foi retirado do OpenStreetMap só que ele é offline ou seja a pessoa instala no computador baixa a base de dados que existe do OpenStreetMap alternativamente também e aí ela vai editando mas aí já não compartilha automático com o OpenStreetMap ela cria a própria sua própria base a comunidade e ele foi muito utilizado para aldeias indígenas que não tem acesso à internet fazerem o seu mapeamento participativo colaborativo então o pessoal de uma ONG que é a democracia digital ele recebeu esse financiamento para desenvolver o mapeio e ir nas comunidades indígenas e para cada comunidade indígena inclusive tem terras indígenas que tem várias comunidades que vivem lá dentro várias aldeias da mesma etnia então ia numa aldeia eles iam lá desenhavam no computador quais que são os territórios deles as trilhas que eles seguem por exemplo na floresta e aí uma outra aldeia do lado eles conseguiam compartilhar entre si depois essas bases de dados de maneira offline tipo copiando no pendrive levando para o outro e eles construíam dentro dessa terra indígena uma base comum sem ter acesso à internet isso assim esse foi o caso principal que levou ao surgimento do mapeio mas ele é muito interessante como uma ferramenta que as pessoas conseguem aprender a fazer mapas fazer uma base de dados sem ter conhecimento muito aprofundado de geoprocessamento sistema de informação geográfica porque é um programa relativamente muito simples vocês viram na atividade como o Open Institute Map é simples de aprender então uma comunidade consegue aprender de uma maneira relativamente simples e fazer as suas atividades e fazer criar o seu conhecimento de maneira colaborativa usando os computadores e então eu queria mostrar agora para vocês um documentário que vocês não precisam da mesma forma eu selecionei só alguns trechos do documentário para vocês para otimizar o tempo de vocês mas quem tiver com o tempo e quiser ver o vídeo completo também estou colocando aí o link para vocês do Vimeo onde vocês podem ver o documentário completo que foi uma iniciativa antes de ter tudo isso é um documentário um pouco mais ativo antes de ter toda essa coisa do Open Street Map foi algo que foi feito nas favelas do Rio de Janeiro primeiro de mapeamento das favelas dialogam bastante com essa iniciativa do projeto MEP-Qibera do Quênia mas mostra uma iniciativa aqui no Brasil e tem várias reflexões de membros de política de execução de política pública de professores de técnicos refletindo sobre esse estudo de caso esse projeto que foi feito no Rio de Janeiro então eu vou pedir para vocês darem uma pausa nesse vídeo agora acesse esse trecho esse link do trecho ou do vídeo completo se vocês tiverem interesse de ver o vídeo inteiro tiverem com o tempo também para vocês virem refletirem e sempre pensando naquela primeira atividade inicial que eu passei para vocês de pensar como que é essa diferença da cartografia oficial e a cartografia social em diferentes contextos de ocupação de identidade de manejo dos recursos naturais para vocês pensarem verem esses exemplos essas reflexões do documentário para vocês articularem melhor a resposta de vocês tá então já foram já fizeram a pausa já assistiram o documentário podemos continuar a aula então né então indo um pouco nessa pegando um pouco do exemplo dessa iniciativa que foi feita no Rio de Janeiro hoje existe um um site que é o guia cultural de favelas e que ele é bem utilizado pela comunidade de algumas comunidades no Rio de Janeiro e onde as pessoas postam né o no mapa o que que está acontecendo na favela por exemplo onde que tem centros culturais dentro da favela onde que vai ter eventos onde que vai ter um baile por exemplo um baile funk onde vai ter por exemplo uma oficina para as crianças da escola lá na favela uma atividade com eles e e assim a comunidade consegue saber os eventos que estão acontecendo compartilhar entre si divulgar né também e para as pessoas que estão fora também participarem dentro de um contexto que está sendo cada vez mais forte no Rio de Janeiro e algumas outras cidades de turismo né em favelas de estimular as pessoas a visitar essas comunidades também lógico de uma maneira articulada com as lideranças comunitárias né com os guias que vivem lá no local e que conduzem as pessoas de maneira um pouco mais segura né e mas uma maneira de integrar a comunidade e de não deixar de não virar espaços vazios né sem identidade sem informação também é lógico ele tem uma parceria também com o poder público também que aí tem tantos eventos pelo poder público quanto pela comunidade né que podem ser utilizados conjuntamente né outro exemplo de mapeamento colaborativo que é interessante é o portal de consumo responsável aplicativo responsa que ele é do de uma ONG o grupo Kairos que eles fizeram ele pode ser acessado tanto pelo celular que é o aplicativo quanto pelo site que é o portal de consumo responsável e que a ideia desse desse portal é conectar a cadeia produtiva relacionada a produtos agroecológicos então é por exemplo você mapeia quem produz você mapeia por exemplo lugares que vendem por exemplo as feiras de produtos agroecológicos e orgânicos mapeia por exemplo restaurantes que querem comprar esses produtos para vender produtos orgânicos agroecológicos e também grupos de consumo que são pessoas grupos que estão que tem interesse de comprar para consumir então a gente por exemplo tem aqui na UFABC o coletivo CRU que é o Rural Solidariedade Rural Urbana que justamente faz essa articulação aqui dentro da UFABC Universidade Federal da UFABC pegando ajudando a trazer fazer essa conexão da comunidade universitária que quer comprar produtos agroecológicos muitas vezes de pequenos agricultores que não tem acesso por exemplo a mercado a grandes mercados de compra orgânico e ajuda esses pequenos agricultores e ajuda as pessoas que querem ter um alimento mais saudável é um projeto de extensão super interessante quem quiser conhecer mais só entrar procurar é o site do CRU da UFABC mas esse esse mapeamento colaborativo ele é muito mais amplo caiu o CRU da UFABC você tá nesse nesse mapa como um grupo de consumo coletivo né mas tem vários outros mostra quais são os produtores e a ideia era justamente assim uma pessoa que tá dentro dessa cadeia ela conseguir contactar os outros elos da cadeia pra conseguir se articular e fortalecer essa cadeia produtiva de produtos que causam menor impacto no meio ambiente e que são melhores pra saúde das pessoas né muitas vezes quando você consegue articular bem essa cadeia o valor fica mais ou menos no mesmo preço de você comprar um produto não orgânico né que você comprar que às vezes no supermercado o orgânico fica muito mais caro mas se você faz uma compra direta por exemplo do grupo de consumo pro do produtor né do pequeno agricultor pro grupo de consumo direto sem atravessadores você consegue por um preço muito mais barato por exemplo né que é o que o pessoal tenta fazer dentro do CRU né do projeto do CRU aqui no FEDC é e é falando assim mapas colaborativos parece ser uma coisa muito complexa de implementar mas existem por exemplo portais que você pode criar o seu próprio mapa coletivo eles não são tão complexos tão é completos igual o OpenStreetMaps normalmente mas que são muito interessantes por exemplo esse site mapas coletivos qualquer pessoa pode criar um mapa e compartilhar o link com as pessoas desse mapa pra que qualquer pessoa possa também contribuir então eu coloquei um exemplo né a comunidade que vive lá no bairro Climação resolveu fazer um mapa dos assaltos que acontecem lá no bairro deles então sempre que alguém é assaltado a pessoa vai lá abre o link coloca onde foi assaltado justamente pra comunidade saber onde está tendo os problemas pra entrar em contato com a polícia por exemplo mostrar olha está tendo muito assalto aqui como é que será que a gente consegue resolver né então é um exemplo da comunidade fazendo o seu próprio mapa de maneira colaborativa pode ser sobre qualquer outra coisa pode ser sobre poderia ser sobre por exemplo igual a gente viu orgânicos por exemplo né e aí pra dar um outro exemplo esse mapas coletivos era um dos sites que é muito que é o mais utilizado no Brasil mas tem o Crowdmap né que é crowdmap.com que é o que internacionalmente é o site mais utilizado pra fazer qualquer pessoa também pode entrar e fazer o seu mapa coletivo funciona do mesmo jeito a pessoa sempre vai colocando os pontinhos vai adicionando informação né e aí um exemplo desse Crowdmap que foi utilizado no município de São Paulo na região metropolitana né de uma maneira geral foi um dos pontos de alagamento que aí o pessoal lá na USP fez esse projeto de que as pessoas quando estivessem na época de chuva e tem um alagamento as pessoas pudessem falar assim olha aqui tá acontecendo um alagamento e aí justamente pra depois os pesquisadores junto com o poder público entenderem melhor onde que tá tendo os alagamentos e poder direcionar o planejamento de onde melhor fazer uma obra de drenagem por exemplo pra diminuir o alagamento onde é melhor fazer alguma prevenção pra inundação onde que é melhor as pessoas entrar em contato com as pessoas pra que elas consigam conviver com essa inundação caso não tenha jeito de acabar com a inundação e ela realmente retorne recorrentemente então é um jeito de coletar informação pra pra política pública e pra pesquisa é o que a gente chama de ciência cidadã né que a comunidade produz a sua informação né diretamente pra que possa trabalhar é criar o conhecimento sobre o espaço né bom ainda nessa seguindo um pouco nessa linha outra ferramenta que está sendo muito utilizada em caso de ajuda humanitária principalmente por exemplo questões de risco de acontecem desastres naturais são formulários colaborativos já referenciados bom acho que formulários vocês já devem conhecer tipo quando você recebe um formulário por e-mail tipo google forms que você vai e ajuda fala sim não coloca alguma resposta funciona mais ou menos desse jeito só que muitas nesse caso é de um jeito que é um aplicativo que é distribuído para os funcionários de ajuda humanitária por exemplo da ONU ou da defesa civil municipal e eles vão lá com o formuláriozinho deles anotando o que está acontecendo em cada local e cada vez que você junta esse formulário ele faz um joga do celular seja na hora ou seja depois né quando quando tiver acesso à internet para jogar para um banco de dados onde vai ter todas as informações nesses formulários e aí consegue saber por exemplo qual que é o tipo de ajuda que precisa levar que lugares que precisa de alimento quanto de alimento que lugares precisa remover as pessoas que tem feridos por exemplo né e aí pode criar o mapa né inclusive e a partir desses formulários todos porque dá para colocar a posição dá para indicar no formulário a localização geográfica de cada um dos lugares onde foi feito o formulário né e é esse Cobo Toolbox ele é um aplicativo que ele é gratuito para para as defesas civis ou para órgãos de ajuda humanitária ele é mantido pela ONU né que financia a Universidade de Harvard que mantém os servidores né e que desenvolve essa ferramenta para a ONU né para a Unesco Ainda levando agora um pouco mais para a gestão pública os mapas colaborativos eles podem ser muito utilizados pelo poder público para justamente conseguir informações sobre onde que é mais importante sobre quais são os problemas que estão acontecendo onde que é mais importante investir os recursos então tem esse site FixMyStreet que é um programa de uma empresa de consultoria mas que ela já implantou esse programa em diversos municípios no mundo inteiro e existem também outras empresas que fazem também muito similares também uns portais muito similares é algo que está sendo muito comum principalmente na América do Norte e na Europa nos países desenvolvidos hoje em dia que a pessoa fala olha minha rua está com um buraco aqui olha meu vizinho está colocando som alto olha tem uma árvore aqui que caiu por exemplo e as pessoas vão colocando elas veem onde que ele é um mapa colaborativo aberto ou seja se alguém já reclamou outras pessoas podem ver que já tem uma reclamação ali então muitas vezes elas podem atualizar ou corrigir uma informação e falar assim isso aqui já foi resolvido por exemplo eu falo continua hoje continua com esse mesmo problema até hoje e vai mostrando os lugares e a prefeitura vai enviando para os setores responsáveis quando a pessoa reclama já envia automaticamente um e-mail para o setor responsável ou então o setor responsável consegue já ver um banco de dados com todas as informações justamente para eles planejarem melhor onde que precisa ir para resolver os problemas na cidade e esse é o ponto eu coloquei esse exemplo do fix mais fit que é o mais famoso que é do ponto de vista da pessoa tanto na tela do computador quanto no cantinho aqui do lado tem a visão pelo celular por exemplo que é mais simplificada a interface e tem o ponto de vista da prefeitura que eu coloquei aqui um outro exemplo o Citizen Problem Reporter que é um programa que faz isso também que a prefeitura consegue ver o mapa consegue fazer gráficos sobre que regiões que estão com mais problema que tipo de problema é maior quais que são mais antigos quais que são mais novos e aí fazer o seu planejamento quanto por cento que já foi resolvido ou não como que está a eficiência desse acompanhamento e bom eu acho assim que é interessante mostrar isso que está acontecendo principalmente em países desenvolvidos a gente tem isso ainda pouco começando ainda no Brasil e em outros países em desenvolvimento e infelizmente muitas iniciativas que começaram no Brasil foram abortadas pelos poderes municipais porque às vezes os governantes eles assustam quando começa a crescer a quantidade de problemas relatados e eles veem que a prefeitura não tem perna para conseguir resolver todos eles e aí os jornais começam a soltar umas reportagens assim aumentaram mais 300 problemas no portal tal e a prefeitura só conseguiu resolver cinco nesse mês por exemplo e aí os governantes ficam com medo disso pegar mal para eles e abortam o problema e aí falam assim não estamos fechando a plataforma isso aconteceu no Rio de Janeiro eles começaram a implantar um portal desse antes da época das Olimpíadas e depois meio que congelaram o projeto justamente com medo dessas divulgações e que é uma pena porque os municípios nos países desenvolvidos que enfrentaram o problema e que falaram assim não mesmo que tenha muito problema que eu não consigo resolver tudo vamos deixar lá por quê? porque aumenta a eficiência do poder público em resolver os problemas então meio que reconhecer que lógico o espaço urbano está muito longe do ideal e isso vai ser tanto em um país desenvolvido quanto em um país em desenvolvimento mas entender que a gente não deve esconder isso para debaixo do tapete na verdade é importante a gente saber isso e isso ser algo público para as pessoas saberem olha nós temos esses problemas vamos discutir com os recursos que nós temos como que nós vamos conseguir resolver isso é um amadurecimento que infelizmente muitos governos municipais ainda não chegaram nesse amadurecimento mas que é muito eu espero que com o passar do tempo a gente chegue aqui no Brasil nesse tipo de gestão de gestão pública do espaço né um último conteúdo que eu queria passar nessa aula para vocês é a da cartografia insurgente que eu tinha falado para vocês que é justamente esses casos em que você tem uma você usa a cartografia como uma maneira de contestação né e um caso que foi muito forte né foi o grupo de arte calerreiro na Argentina que eles fizeram um mapa que vivem genocidas para denunciar onde que vivem militares e governantes que apoiaram a tortura e a morte de pessoas né perseguições com morte de pessoas durante o período da ditadura então era uma maneira assim de denúncia mostrando no mapa e é lógico essas pessoas elas ficaram muito tocadas com isso né como por exemplo elas estão mostrando onde que eu moro e falando que eu ajudei por exemplo a matar gente né mas é uma forma de denúncia uma forma de contestação o que eu achei legal colocar esse exemplo como um exemplo bem assim forte né é para mostrar como que pode por exemplo se o governo não faz esse mapa há certos grupos da população fazem esse mapa como uma maneira de denúncia para mostrar uma visão do espaço né que mostrando onde que está o problema para eles né tentando juntar o insurgente com o participativo esse foi o resultado de uma oficina esse mapa da cartografia das juventudes insurgentes pegaram vários participantes de movimentos estudantis de movimentos sociais jovens né de movimentos sociais e esse pessoal foi mapeando colocando no mapa onde que foram feitas as atividades onde que foram feitos por exemplo acampamentos onde que foram feitas ocupações das escolas né lembra daquele movimento da ocupação das escolas né onde que foram feitos protestos onde que foram feitas intervenções artísticas por exemplo né de protestos também né desde grafite até questões de de arte né mas de arte por exemplo escultura e outros tipos de arte e assim por diante movimentos de protestos estudantis fechar a rua que seja mas é interessante colocar isso no espaço e aí assim juntar as pessoas que estavam trabalhando com esse protesto no espaço e mapear isso e mostrar uma memória né construir uma memória de como que isso está sendo relevante no dentro do espaço tanto do município de São Paulo quanto no entorno do município também então foi acho que é um é uma experiência super interessante e dando um zoom aqui né pra vocês pra vocês verem né onde que teve ocupa a Assembleia Legislativa é onde que teve outras é movimento pelas cotas nas universidades assim como outros tipos de de protesto né que aí tem a legenda aqui se vocês quiserem olhar depois no slide com mais um assim pra explorar o mapa né tanto aqui no geral quanto no zoom aqui né é e é legal e é uma técnica super simplesinha imprimiu o mapa o pessoal foi colando né os adesivinhos as fotos os e foram construindo o o que que é importante pra eles em relação ao espaço né pra esses movimentos de jovens que estão atuando nos movimentos sociais de contestação por isso que é insurgente né tentando agora conciliar o insurgente com o colaborativo ou seja o online né com várias pessoas acessando um exemplo que eu queria trazer pra vocês é o do mapeamento da violência policial nos Estados Unidos então vários voluntários quando te pegaram registros de jornal ou aqueles que aconteceram com conhecidos deles ou com bases de dados né que eles acessaram e foram mapeando onde que os policiais estavam matando pessoas né em conflitos policiais assaltos né justamente meio como um protesto contra essa forma mais truculenta dos policiais será que eles precisam precisavam realmente matar tanta gente assim e muitas vezes né assim como no Brasil nos Estados Unidos também grande parte das mortes são de negros de pobres né nos guetos e em outras comunidades mais pobres e aí tem ao longo dos anos dá pra ir seguindo né o que vai acontecendo no mapa ao longo do tempo né em 2019 2018 pra tentar entender essa dinâmica da violência né é interessante é o tipo de coisa que não ia ser difícil por exemplo de fazer no Brasil né desde que tivesse um grupo de pessoas que se mobilizasse pra fazer e é uma forma de protesto também né contra a violência policial poderia ser feito a gente viu nas aulas anteriores né como que é a questão da violência da polícia no Rio de Janeiro a gente poderia pensar também em São Paulo né são é algo que poderia ser mapeado como uma forma insurgente de protesto também bom então a gente depois de ter passado todos esses exemplos com vocês de vocês terem visto os documentários de ter brincado no OpenStreetMap né agora assim com base no texto de leitura no conteúdo da aula e nos vídeos que foram exibidos né vocês compararem e exemplificar essas diferenças da cartografia oficial e social pensando né planejamento de ocupação do solo manejo de recursos naturais estratégias espaciais de disputa territorial formação de discursos identidades territoriais lógico depois agora que a gente já viu todos os exemplos fica muito mais fácil de vocês pensarem né como que vocês vão responder essas essa atividade tá aí vocês respondem né colocam submetam se tiver dúvidas também vocês podem entrar em contato a gente tem todos os canais de comunicação né na disciplina então e e é isso né pra essa aula espero que vocês tenham gostado espero que tenha sido interessante os exemplos né trazidos existem muitos outros eu tentei juntar talvez um pouquinho exemplos assim com perspectivas um pouco diferentes ao longo das aulas mas se vocês quiserem procurar mais quem gostar desse assunto né toda uma área que inclusive na UFABC a gente tem grupos de por exemplo laboratório de gestão de risco o LabJuta né que é o de justiça territorial que usam essas técnicas então quem gostar disso e quiser participar de um projeto de extensão por exemplo né é só procurar esses laboratórios que o pessoal vocês podem participar oficialmente né ou insurgentemente dessas atividades de mapeamento participativo colaborativo né insurgente de cartografia social de uma maneira geral e que ajuda que é muito importante tem se tornado cada vez mais relevante para a sociedade né então esse é o conteúdo tendo dúvidas pode entrar em contato muito obrigado para vocês e a gente se vê na próxima aula até mais e a gente se vê